Pela impetrada, Associação dos Técnicos e Analistas Judiciários da Paraíba, falará o doutor Cláudio Tavares Neto. Senhor Presidente, senhoras ministras, senhores ministros, doutor Procurador-Geral da República, colegas advogados, demais presentes, falo pela Associação dos Servidores do Judiciário Paraibano. Bem, eu gostaria de iniciar, chamando a atenção desta Alta Corte, que o que está em jogo vai muito além do interesse dos poucos concursados impetrantes. O que está em jogo, na verdade, é o futuro, são os sonhos, as aspirações de todos os servidores que fazem o Judiciário Paraibano, não apenas os pouquíssimos impetrantes concursados. Vejam, os servidores, sobretudo aqueles que se encontram nas comarcas mais lungínquas e nos assistem a essa hora, sonham em poder progredir na carreira, avançar nas comarcas, chegar à capital, deixar o sertão e poder viver em condições melhores, na capital ou em comarcas próximas a ela. Os servidores que agora nos assistem e estão no sertão, eles sonham que o direito à remoção, que é garantido pela loja, diferente do que disse o nobre colega agora há pouco, os servidores sonham que, com o direito à segurada remoção, eles possam progredir na carreira, possam se aproximar da capital, seus filhos possam frequentar melhores escolas, universidades, e não serem condenados a viver eternamente longe da capital e sendo-lhes negado o direito à remoção. Esse direito, vale dizer, está assegurado pela Lei Complementar 96 de 2010, que é a loja que rege todo o Judiciário Paraibano. O artigo 82 é claríssimo ao determinar que é o provimento inicial e a promoção precederá a remoção. O preceito é claro e expresso ao provimento inicial e a promoção precederá a remoção. O caso em tela trata exatamente de provimento inicial. São concursados que pretendem ser nomeados nas comarcas que eles bem entendem. Interessante. Nem os magistrados, nem os juízes podem escolher em que comarca irão atuar. Inicialmente se abrem concurso de remoção, são publicados editais. Os juízes, então, mais antigos, precedem os mais novos. Com os servidores, sempre aconteceu assim, inclusive no presente concurso no Estado da Paraíba. A apresentação mandamental, senhores ministros, senhoras ministras, ela perpassa três gestões de três diferentes presidentes do Tribunal Paraíano. Em 2008, o então presidente desembargador Antônio de Pádua realizou o concurso público e inicialmente previsto que haveria apenas 15 vagas. Vejam, senhores ministros, apenas 15 vagas. Bem, os classificados, então, passaram a ser chamados. O então presidente que realizou o concurso realizou também a primeira nomeação. E a primeira nomeação foi precedida de um edital de remoção, o que prova que a regra que historicamente prevaleceu e foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo doutor Procurador-Geral é, conforme reza o artigo 82 da loja, preceder a remoção à nomeação. Até porque, quando acontece uma remoção, perdão, a vaga não desaparece. A vaga está aqui. Ok? Por remoção, o servidor a ocupa e a vaga que anteriormente era dele será, então, preenchida pelo servidor concursado. Os concursanos aqui são movidos por pressa. Eles estão sendo assodados, porque, sinceramente, não há prejuízo algum para os concursados. Então, vejam, em 2008, houve o concurso público, houve também as primeiras nomeações, respeitando a necessidade de pré-remoção para só depois nomear. E assim aconteceu. Ocorre que houve uma mudança de presidente no tribunal, o biennium do presidente anterior acabou, um novo presidente assumiu, e esse novo presidente, não se sabe no ouvido por que interesse, mas se sabe que não é interesse público, achou por bem desprezar a necessidade de remoção e praticar nomeações diretas. Bem, dizem que porque eu queria nomear pessoas próximas a ele, mas não vou entrar nesse mérito. O fato é que, há uma lei estabelecendo a necessidade de pré-remoção antes de nomear, o presidente que realizou o concurso, obedeceu a loja que assim dispõe, assim estabelece, e o novo presidente achou por bem realizar nomeações diretas. Não só achou por bem realizar nomeações diretas, com um concurso que previne se aumente apenas 15 vagas, esse presidente realizou quase 400 nomeações. Um concurso que era para 15 vagas, nesse concurso foram realizadas quase 400 nomeações. Bem, com o desrespeito à norma de primeiramente haver remoção para depois haver a nomeação, nós da associação pedimos providências ao CNJ, o CNJ então reestabeleceu a ordem anterior, reconhecendo que assim reza a lei de regência, e interessante, eu falei agora há pouco que havia interesse muito forte por parte da presidência. O interesse era tão forte que o tribunal impetrou o INS com o mesmo objeto deste, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. E é no mínimo inusitado que o presidente, à época, tenha subscrito esse mandato de segurança. Ele assinou esse INS, o que é no mínimo inusitado. Este mandato de segurança, a sua relatoria coube à ministra Ellen Grace, que aposentou, hoje se encontra sob os cuidados da adulta ministra Rosa Weber, e, caminhando aqui em nossa história, um novo presidente assumiu, o presidente atual, e o presidente atual já pediu desistência neste mandato de segurança, o que prova que o presidente atual do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba não comunga com o anterior, que pretendia realizar nomeações diretas, desrespeitando o direito daqueles que se encontram com marcas mais longínquas, que confiam na lei que lhes assegura o direito à remoção. Vejam, o presidente atual concorda, então, com o presidente que realizou o concurso, e não com o presidente que esteve neste interregno entre o que realizou o concurso e o atual. Senhores ministros, senhoras ministras, não sei se os senhores conhecem a Paraíba, mas, Euclides da Cunha, em sua obra clássica, Os Sertães, ele pontua que até então não existe um conceito satisfatório para o que venha a ser o Sertão, porque todos os estudiosos que lá estiveram com a finalidade de construir um conceito do Sertão não conseguiram, não resistiram passar o tempo suficiente à construção desse conceito, retornaram para as suas cidades antecipadamente. A vida no Sertão é se virinha, por isso que disse aqui, ministro da minha exposição, que o que está em jogo é a vida dos servidores que estão há 10, há 20 anos em comarcas sertanejas e sonham, junto com suas mulheres e seus filhos, em progredir na carreira e progredir assim como progredam os juízes. Nós todos é que sabemos que os juízes progridem através de remoção, comarca por comarca. Por que que os concursados agora pretendem algo diferente? Com os servidores, sempre foi assim. Na própria AGU, o ministro Toffoli com certeza lembra, funciona dessa maneira. Primeiramente, é de tais publicando a existência da vaga para que os mais antigos possam progredir. Só depois, os concursados são nomeados. A regra em todo o país é essa, para magistrados e para servidores. Eu estou por uma questão de isonia. Então, espera-se que o Supremo reconheça que assiste razão ao Conselho Nacional de Justiça e não aos poucos concursados que esperam que a loja, que é a lei 96, a lei complementar 96 de 2010, seja desrespeitada. Então, peço aos senhores que julguem com a técnica, porque o artigo 82 é expresso a dizer que é o provimento inicial e a promoção precederá a remoção e julguem também com sensibilidade, porque não é justo que os servidores que estão agora no sertão, nos assistindo, sejam condenados a viver eternamente naquelas condições áridas. Não é justo que eles sofram a condenação perpétua de nascer, viver e morrer no sertão, como disse o poeta Cabral, terem morte e vida severina. Não é justo. Então, eu encerro minha participação pedindo que a segurança pretendida pelos poucos concursados seja denegada e que o direito que é assegurado a todos os servidores do judiciário paraibano de contarem primeiramente com a remoção para que depois haja as nomeações que esse direito seja respeitado, que a segurança do presidente mandando seja denegada. Obrigado. da cultura do eminente relatório sobre a extensão do voto da excelência. Talvez seja conveniente. Suspensa a sessão por 20 minutos. de que o senhor a sessão e o senhor sejam e o senhor passa a palavra novamente ao relator. Senhor presidente, a grande plenária, luz de apresentação do Ministério Público, senhor presidente, muito embora eu tenha afirmado à vossa excelência que seria conveniente o intervalo, não obstante o horário ter sido pertinente, porque era o horário mesmo do intervalo e que o voto seria longo, na verdade, eu tenho condições de fazer uma síntese. O artigo 249 do Código de Processo Civil, ele, no seu parágrafo segundo, dispõe que quando o juiz puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração de unidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Inclusive, esse capítulo da nulidade do Código de Processo Civil foi considerado um dos capítulos mais perfeitos do mundo num Congresso Mundial de Portugal de Processo Civil. Foi considerada essa regra, inclusive, da instrumentalidade. E é o caso de se aplicar aqui na hipótese. Porquanto, o que se trava aqui, nesse mandato de segurança, é supostamente uma questão relativa ao conflito da lei no tempo, mas que é apenas um conflito aparente. Não um conflito aparente que implica a aplicação de um princípio para desempatar qual a regra jurídica aplicável. É que a própria lei estadual de 2007, concursa de 2008, ela dispõe a unificação dos cargos em carreiras não implica alteração na atual sistemática de movimentação do servidor. Então, a atual sistemática da movimentação do servidor, a semelhança do que ocorre em todo o serviço público, é exatamente da precedência de remoção para depois promover-se a investidura. Inclusive, essa investidura, no caso concreto, é referente a candidato de um cadastro de reserva que, na essência, não tem direito de liquidificação, tem expectativa de direito. Por outro lado, o CNJ foi extremamente comedido, na medida em que, muito embora tenha havido, como se destacou da tribuna, um assodamento da nomeação de candidatos concursados, o CNJ manteve esses candidatos concursados. De sorte que, realmente, é hora de se proceder à aplicação integral da lei, promovendo-se, primeiramente, a remoção para depois, então, digamos assim, realizar-se a alocação desses candidatos do cadastro de reserva. Por outro lado, também violaria o princípio da confiança legítima, o fato da existência dessa lei ter sido cumprida até a realização exatamente do concurso. Por essa razão, é que eu não vislumbro nenhum erro em proceder, não adjudicando do Conselho Nacional de Justiça, e mais ainda. e é importante a sustentação oral por isso, na medida em que nós, juízes, devemos plasmar soluções justas e dar a elas uma roupagem jurídica. E essa é uma solução justa com roupagem jurídica, por conta, destacou bem aqui o eminente advogado, que servidores já antigos estão nas comarcas mais longínquas que devem ser ocupadas no início da carreira, exatamente, pelos candidatos mais jovens. Eu, por exemplo, o nosso nobre professor procurador, começamos no interior, bem longe, nas comarcas de entrância menos elevada, até chegarmos à comarca da capital e depois, digamos assim, seguirmos a carreira na sua integralidade. Por esse fundamento, Sr. Presidente, eu preferi juntar o voto por escrito, mas todos já ouviram as sustentações, a juridicidade está mais que demonstrada dado o ato do Conselho Nacional de Justiça, não há necessidade de se declarar nenhuma nulidade por ausência de citação de ele de consorte necessário, porque a aplicação do artigo 249 dispensa essa declaração de nulidade que estamos, estou propondo julgar o mérito a favor da parte a que aproveitaria uma eventual declaração de irritualidade. Estou, então, propondo, Sr. Presidente, encaminhando o voto no sentido da denegação da segurança coadjuvado pelo parecer do Ministério Público. Ah, eu indago se há divergência nessa matéria. Não há divergência. Indeferimento para uma da segurança. Indeferimento é negado, é negado. Denegado. Denegado a segurança, decisão unânime. a segurança, cert 충분haraga Estrada. Há um O que é isso?